Então vai galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como completar a missão Persiga o Ravis Vamos continuar então daqui aonde a gente parou A gente já consegue entrar Já tô aqui com o poder que permite abrir essa porta Fiz aqui um corte galera, vamos subir por aqui pelo lado direito Vou puxar aqui o mapa pra vocês verem onde é que eu tô Ok, de boa A gente quer ir pro outro lado Então vou pular pra ali Vamos continuar por aqui E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui os puzzles Não vou mostrar as lutas galera Não vou mostrar as lutas porque não quero perder o tempo com esses caras Isso aqui foi bem fácil pra vocês querem ver Não vale a pena ficar lutando ali com eles E agora a gente quer pular pra lá Sempre com cuidado pra esse raio não atingir vocês Ok? Nova etapa alcançada Vamos lá, vamos continuar por aqui O único caminho é a câmara de disparo Essas plataformas que ficam ali Quando tem os raios elas costumam descer Por isso tô muito cuidado Podem ver que ela desceu Não foi o que eu tirei nela Não usei a força nela, melhor dizendo Elas descem sozinhas Agora a gente quer entrar ali naquele buraco A gente tá disparando aqui um raios Subir, essa vai parar de só Segue, vamos embora Só ir correndo Vai dar mesmo até o fim Vai! Pronto Agora Aqui galera Eu tô querendo ir lá pra cima Então vamos dar aqui um pulo E a gente segura ali Vai, 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 vai Isso Vou pular aqui pra direita Isso E vamos continuar por aqui Atenção que esse vídeo aqui é a parte 1 Eu já tô fazendo a parte 2 Porque esses pósios costumam ser grandes Os levels nesse jogo costumam ser grandes Por isso eu tô devendo esse aqui em duas partes Eu vou deixar na descrição pra vocês Caso não esteja Peçam que eu coloco Pra vocês, beleza? Na descrição Então vamos continuar por aqui O que eu imagino que vai ser um atalho Aqui nesse cabo Então vamos ativar É um atalho De lá pra cá Maravilha E agora a gente tem que vir aqui Pelo lado Três pulos E pronto Vamos continuar Isso aqui eu imagino que vai ser outro atalho Dali pra aqui Vamos derrotar esses caras que estão aqui Vou fazer um corte Como eu disse a vocês O objetivo desse vídeo Não é ficar mostrando as lutas Mas sim Ficar mostrando a vocês Como vocês resolvem os puzzles Pra onde você tem que ir e tal Então vamos continuar por aqui Subir aqui nessa parede A nave passando ali Bem maneira Agora vocês vão pular aqui nessa parede aqui Pra gente carregando Vamos lá Que lá embaixo tem umas grades Para a gente segurar Essas aqui De boa A partir daqui Galera O que vocês vão ter que fazer É Dar aquele pulo extra E depois pular lá pra frente Ou seja O que eu vou fazer Vou abrir o círculo Pra largar Um pulo E Negocidade aqui pra frente Se vocês caíssem um pouco mais embaixo Vocês chegam aqui pulando pra cima Até chegar na grade Aqui a mesma coisa Esperar esse raio A gente vai pular ali pra parede Pra poder subir Vai Isso Pronto O robô é só eliminar Mas eu vou fazer aqui um corte E aqui também Ok E agora eu vou pra ali O que ela ajuda Não dá por aqui Então a gente tem que virar aqui na grade Sai de cuidado com essa plataforma Que elas caem Elas viram Melhor dizendo Que as outras Como se estivesse caindo né Tem que ser rápido aqui Vai 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 Foge Isso Agora aqui Descendo Mesma coisa A gente vai pegar ali Naquela Coisa do lado Mas tipo Vocês vão ver que a plataforma Que vai começar a tremer Então eu vou fugir daqui Foge 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 Isso Beleza O que vocês tem que fazer Pra ir pra lá Vocês tem que esperar Que saia o raio Vamos esperar um pouquinho Quando o raio começar A diminuir Você vai Tá dando Tá no máximo Agora você vai Eles viram que tava rodando Quando eu fui né A gente Não precisa ficar aqui em cima Só usar aqui o gancho Continua o gancho novamente E Continua pra outra plataforma Não perca um tempo Pega o gancho novamente Segue em frente Para aqui Bom Dá pra gente ir pra lá Então Só seguir Novamente Eu vou querer entrar naquele Buraco que tem ali Que saiu laser Um laser né Uma coisa de partículas É só ir descendo Sem parar A gente aperta o círculo E a gente Vai ali pra aquele buraco Então vamos descendo mais Esperar um pouquinho Só apertar o círculo Pra largar E Vamos pra lá Agora é isso aí Correndo Tem uma entrada aqui Do lado direito Ai Viram que eu tive Que usar ali O círculo Pra poder passar Por esse campo De barreira né Fiz um corte lá Enquanto Derrotava aqueles Mulheres Ai Foge daí Beleza Aqui a gente usa a força Pra fazer esse caminho E pronto Eu vou ficar por aqui galera Vou trazer o vídeo Número 2 Pra vocês Tô editando ele Nesse exato momento Dá o que esteja pronto Eu trago aqui pra vocês Com a conclusão Desse level Todo aqui Beleza Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários de vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui O laboratório da Kree Duvido que ela tenha imaginado Que daria nisso Ela fez as escolhas dela Mas Se isso ajudar a gente A encontrar um lar livre Do império Que seja Isso é diferente